A presidenta Dilma Rousseff embarca para Nova Iorque, onde participa da assinatura do Acordo do Clima. E na saída de Brasília, a presidenta é homenageada por apoiadores do governo em frente ao Palácio da Alvorada. Veja também, mais quatro aeroportos brasileiros vão passar para a iniciativa privada. E mais, reforço na segurança das estradas começa a operação Tiradentes da Polícia Rodoviária Federal. E ainda nesta edição. Foi aceso na Grécia o fogo olímpico e começa o trajeto da tocha que vai rodar o Brasil. Acompanhe também mais uma reportagem da série especial sobre a tocha olímpica. Hoje vamos a mais duas capitais brasileiras por onde a chama vai passar. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff saiu hoje pela manhã de Brasília para uma viagem a Nova Iorque. A presidenta embarcou no helicóptero com destino à base aérea. E no Palácio da Alvorada, várias pessoas acompanharam o embarque e manifestaram apoio à presidenta. O público levou faixas com mensagens de agradecimento ao trabalho de Dilma e gritou palavras de ordem contra o processo de impedimento que tramita no Congresso Nacional. E a presidenta agradeceu o apoio pelas redes sociais. Eu fico muito feliz e com muita energia quando eu sei que vocês estão por aí brigando, que vocês estão por aí lutando, que vocês estão por aí defendendo a democracia. Um grande abraço e recebam todo o meu carinho. O ministro-chefe do gabinete pessoal da presidência da República, Jax Wagner, divulgou notas sobre reações da oposição a possíveis manifestações da presidenta Dilma nos Estados Unidos. Segundo o ministro, Dilma vai para o exterior para marcar mais um ponto alto do governo dela, que foi a assinatura do Acordo do Clima durante a COP21. Para o ministro, o acordo tem reconhecimento internacional de defesa do meio ambiente. Jax Wagner também afirmou que a presidenta vai ser perguntada sobre o momento político atual e não poderá deixar de manifestar indignação com o golpe que está sendo construído no Brasil. Segundo ele, a presidenta Dilma dirá que o processo em curso é artificial e falso porque ela é uma mulher honesta que não cometeu nenhum crime e que o que está havendo no país é o mau uso do processo de impedimento. Jax Wagner afirmou que todo cidadão brasileiro tem sua opinião e que não se pode negar o direito de a presidenta ter a opinião dela. A agenda da presidenta Dilma Rousseff em Nova Iorque começa nesta sexta-feira. A repórter Luana Karen está lá nos Estados Unidos e tem os detalhes. São esperados aqui em Nova Iorque representantes e chefes de Estado de mais de 150 países para assinar o Acordo de Paris sobre mudança do clima. Este está sendo considerado o maior acordo em número de adesões da história da ONU. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia na sede das Nações Unidas que está marcada para começar às 8h30 da manhã, horário aqui de Nova Iorque, 9h30 no horário de Brasília. A assinatura desse acordo não significa que ele já entre em vigor imediatamente. Para isso é necessária a adesão de pelo menos 55 países que representem 55% das emissões globais de gases de efeito estufa. Essa adesão se dá por meio da aprovação do Tratado Internacional pelo poder legislativo de cada país para que o acordo se torne lei em cada nação. O Acordo de Paris é um pacto mundial para conter as mudanças climáticas e foi assinado em dezembro na COP21. O documento estabelece limites para a emissão de gases do efeito estufa com o objetivo de reduzir o aquecimento global. O acordo prevê ainda um fundo de 100 bilhões de dólares para ações nos países mais pobres. Entre os principais pontos do Acordo de Paris está a redução na emissão de gases do efeito estufa para limitar o aumento da temperatura na Terra a 1,5 grau Celsius até 2100. O documento foi elaborado com a participação de mais de 190 países e é considerado um marco histórico nos esforços para conter o aquecimento global. Eles esperam que vai ser o recorde de aceitações de assinaturas no dia de abertura de um Tratado Internacional. Eles estão esperando algo como até 150 países assinarem no dia 22 de abril. Depois da assinatura você vai ter um processo no legislativo. Então, no caso do Brasil, como é um Tratado Internacional que tem ônus para o país, ele tem que ser ratificado pelo Congresso. O Congresso analisa e ratifica esse Tratado Internacional e ele vira lei nacional. O Acordo de Paris também prevê o financiamento coletivo de um fundo de 100 bilhões de dólares por ano para o desenvolvimento de ações de controle do aquecimento global a partir de 2020. A grande discussão da mudança do clima é que é um problema de longo prazo. Se você não fizer reduções das emissões que o mundo faz, hoje o mundo faz algo como 50 bilhões de toneladas de CO2 por ano, o que é muito, você tem que reduzir essas emissões de tal maneira que a terra consiga absorver o CO2 que é emitido. Cada país estabeleceu metas individuais para que os objetivos do Acordo de Paris sejam atingidos. A cada cinco anos, os compromissos são reavaliados e as nações devem aprofundar as metas. O Brasil se comprometeu a atingir índices de redução na emissão de gases do efeito estufa, considerados ambiciosos pela comunidade internacional. O Brasil, no caso, teve um protagonismo muito grande porque o Brasil apresentou, no conjunto das suas linhas de ação, a maior adição. Nós estamos só conto de reduzir emissões até 43% até 2030 e 37% até 2025. Ou seja, além do que nós já estamos fazendo hoje, que já estamos em mais reduz emissões no mundo, queremos fazer mais numa clara sinalização que estamos buscando os novos caminhos de uma economia de baixo carbono. E é isso que o Brasil vem aqui reafirmar, na sexta-feira, perante a ONU, com a presença da presidência da República, o que nós assumimos com isso, um novo caminho de enfrentamento e, mais do que isso, de economia de baixo carbono. E ontem, em um encontro com blogueiros no Palácio do Planalto, a presidenta Adma Rousseff disse que vai lutar em todos os níveis contra o que chamou de eleição indireta travestida de impedimento. Segundo a presidenta, o governo respeita os processos legais, mas considera ilegítima e distorcida a forma como se deu o rito do pedido de interrupção do mandato dela. A presidenta se mostrou confiante sobre a continuidade do governo dela e disse que chegou o momento de provar quem são os verdadeiros democratas do Brasil. Mais quatro aeroportos no país vão passar para a iniciativa privada. A previsão é que os leilões sejam realizados em agosto. Os terminais de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre deverão ser leiloados ainda neste ano. Várias empresas já demonstraram interesse em participar do leilão. A gente tem visto bons resultados, tanto do ponto de vista de entrega de infraestrutura, quanto do ponto de vista de crescimento de passageiros, ganho de eficiência operacional, ganho de receita comercial. Então o setor tem atraído bastante interesse de investidores. De acordo com estimativas do governo, o investimento total nos quatro aeroportos será de mais de R$ 7 bilhões. Serão mais de R$ 1,5 bilhão em Porto Alegre, quase R$ 3 bilhões em Salvador, R$ 900 milhões em Florianópolis e quase R$ 2 bilhões em Fortaleza. Ainda serão investidos R$ 78 milhões em concessões de aeroportos regionais em sete municípios. Além da outorga fixa, os novos concessionários vão recolher 5% sobre o faturamento anual dos aeroportos para a União. O prazo de concessão será de 30 anos, com exceção de Porto Alegre, que foi fixado em 25 anos. Em 2012, o aeroporto internacional Juscelino Kubitschek, de Brasília, foi concedido à iniciativa privada. Desde então, o terminal passou de quarto para o segundo lugar na movimentação de passageiros. Só no ano passado, quase 20 milhões de pessoas passaram por aqui. Foram mais de 186 mil pousos e decolagens em 2015. Com o leilão dos quatro terminais, o país passará a contar com 10 aeroportos administrados por empresas privadas. Além de Brasília, já foram concedidos os terminais de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, Viracopos, em Campinas, de Guarulhos, em São Paulo, Confins, em Belo Horizonte e Galeão, no Rio de Janeiro. De forma geral, a gente está bastante convicto que o processo tem sido bastante bem sucedido. Em março, os investidores estrangeiros voltaram a apostar na retomada da economia brasileira. É o que aponta um levantamento divulgado pelo Banco Central. De acordo com os dados, o mês registrou a entrada de mais de 5 bilhões de dólares em investimento direto no país. Desse total, 3 bilhões e 100 milhões de dólares foram investidos em participação de capital, ou seja, na compra de ações de empresas. Com o resultado de março, o primeiro trimestre somou quase 17 bilhões de dólares em investimento externo no Brasil, o que supera os 13 bilhões do mesmo período do ano passado. Está proibida a revista íntima realizada em mulheres. A lei vale para empresas privadas e também para órgãos e entidades da administração pública. A lei que trata do assunto foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff e prevê multa de 20 mil reais. Elita Silva e Ricardo tem 47 anos e trabalha como empregada doméstica desde os 12. Há três anos, quando ela trabalhava na residência de um casal, começaram a assumir objetos como roupas, relógio e perfume. A empregadora, segundo Elita, desconfiou dela. Que esteja alguém passando por eu, que eu passei, que não tenha vergonha de dizer e nem denunciar. É para falar, porque a gente somos trabalhador honesto. Uma lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff nesta última segunda-feira proíbe a revista íntima em mulheres em empresas privadas e entidades e órgãos da administração pública. De acordo com o texto, a proibição abrange tanto funcionários quanto clientes do sexo feminino, sob pena de multa de 20 mil reais. O dinheiro será revertido aos órgãos de proteção da mulher. É constrangedor e antiético, né? Às vezes a pessoa nem está levando algo e ela fica constrangida por causa das outras pessoas que estão no local. É um abuso. É um abuso de direito. E é algo totalmente invasivo. É constrangedor, né? Imagina, a gente que carrega tanta coisa pessoal na bolsa, tem que abrir, mostrar absorvente, mostrar tudo. Não é legal, né? A lei, ela é fruto de lutas, de reivindicações do próprio movimento de mulheres. Ela dá visibilidade ao racismo que a gente vive, né? Que impõe a punição, que impõe o controle sobre a vida e sobre o corpo das mulheres. Porque são essas mulheres que são revistadas. São as mulheres trabalhadoras domésticas, são as mulheres negras, essencialmente, né? Que estão em maior número. Segundo o secretário de Assuntos Legislativos, Gabriel Sampaio, a revista íntima viola os direitos fundamentais da dignidade e intimidade da trabalhadora. Não se pode, a pretexto de uma proteção a um estabelecimento ou a segurança de um espaço, se violar a intimidade de alguém. A tecnologia permite que, por meio de outras tecnologias, se obtenha a segurança para adentrar nesses estabelecimentos. Então, que se possa, por meio dessas outras tecnologias, se evitar que haja o manuseio em partes íntimas de qualquer pessoa. É muito importante a gente refletir numa lei como essa, como tantas vezes o direito de propriedade se sobrepõe a um respeito aos indivíduos, respeito aos trabalhadores e às mulheres na autonomia do seu corpo. Operação Tiradentes, a Polícia Rodoviária Federal reforçou a fiscalização nas estradas em todo o país. Até o dia 24 de abril, próximo domingo, os agentes vão ficar em locais e horários com maior incidência de acidentes graves e de ocorrências de crimes nas rodovias. A prioridade é realizar ações preventivas para diminuir os acidentes causados, normalmente por excesso de velocidade, ingestão de bebidas alcoólicas e uso inadequado do cinto de segurança. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, retomou o processo de fiscalização de pesagem de veículos. Até o dia 7 de maio, as ações são para conscientizar os caminhoneiros. A partir dessa data, quem for pego trafegando com carga superior à permitida por lei, pode receber uma multa. Os estragos no asfalto denunciam. Muitos dos veículos que passam por este trecho da BR-020, que corta o estado de Goiás, estão pesados demais. E se o desrespeito ao limite de carga indicado na carroceria dos caminhões provoca danos ao pavimento, aumenta também os custos de manutenção da pista e dos veículos, além de comprometer a segurança de quem trafega pelas rodovias federais. O senhor sempre respeita o peso da carga direitinho do seu caminhão? Às vezes a gente respeita, mas a empresa não, aí não adianta, né? Como é que fica nessa hora? Aí fica difícil, porque eu sou empregado, sou mandado, daí eu tenho que trabalhar de acordo com a empresa, né? Excesso de carga, acaba com as estradas. Para reprimir a prática, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, voltou a fiscalizar o peso de veículos nas rodovias federais. E os primeiros postos a reativarem a pesagem são de Cáceres, no Mato Grosso, Araranguá, Santa Catarina e este, de Formosa, em Goiás. Atualmente, o DENIT tem 55 postos de pesagem de veículos nas rodovias federais. São 29 postos fixos, como este, e 26 postos móveis. E até o início de maio, 12 postos devem ser reativados em 10 estados brasileiros. Até 7 de maio, a fiscalização nos postos vai ser educativa, com distribuição de material e orientação aos condutores. A gente está comunicando que daqui uns 30 ou 45 dias a balança volta a funcionar, entendeu? Normalmente, através da nota fiscal ou mesmo pesando na balança, ok? E mais boa viagem para você. Nos dias seguintes, os agentes do DENIT vão conferir se o que está declarado nas notas fiscais corresponde à carga transportada. Em uma terceira fase, os veículos serão pesados por equipamento próprio. O que acontece quando o caminhoneiro, ele extrapola o peso do caminhão? Se estiver com muito excesso, se extrapolar o permitido, ele tem que ser feito o transbordo da carga. E tem que pagar a multa. Tem que pagar, é feita a notificação para ele. Melhora a segurança e melhora também as condições de pista e diminui o custo de manutenção do DENIT com as rodovias. Hoje o DENIT tem 55 mil quilômetros de rodovia para poder manter e tem um prazo estimado de vida do pavimento. Quando você coloca o excesso de peso nesse pavimento, esse prazo, esse tempo de vida útil do pavimento diminui. Então, quanto mais a gente conseguir preservar a qualidade desse pavimento, menos custo para o DENIT de manutenção. A chama dos Jogos Olímpicos do Rio 2016 foi acesa hoje na cidade de Olímpia, na Grécia. A cerimônia marca o início do percurso da tocha olímpica. A viagem do símbolo das Olimpíadas vai durar quatro meses, vai percorrer toda a Grécia e passar por 300 cidades brasileiras. Atrizes que representam sacerdotisas acendem o fogo olímpico na cerimônia que dá início ao revezamento da tocha na cidade grega de Olímpia, em frente às ruínas do Templo de Era. Uma solenidade resgatando esses aspectos históricos. Ele é aceso a partir de uma chama do sol. O objetivo dele é permitir que, ao percorrer o território com a chama, ao percorrer não só o território grego, propriamente dito, como vai fazer a partir dessa semana, essa chama leve esse mesmo espírito e engaja o povo brasileiro cada vez mais na realização das competições. A tocha chega à Brasília no dia 3 de maio. No Brasil, ela vai passar por mais de 300 cidades de todas as regiões. 12 mil carregadores vão transportar o fogo olímpico, que vai percorrer 22 mil quilômetros em ruas e estradas do país, até chegar ao Rio de Janeiro no dia 4 de agosto, um dia antes da abertura dos Jogos no estádio do Maracanã. A tocha é um dos símbolos mais importantes dos Jogos. Simboliza a união dos povos, a paz. E ela vem ao Brasil num momento muito importante para todos nós, um momento em que a união é muito necessária. A paz é muito necessária a respeito às diferenças. Aproximadamente 65 mil atletas de 206 países vão competir em 65 modalidades esportivas. E enquanto a gente espera a tocha olímpica chegar ao Brasil, nós vamos conhecer duas capitais da região centro-oeste que vão receber o símbolo olímpico. Boiânia, capital de Goiás, é uma das 15 cidades do estado por onde a tocha olímpica vai passar. A população já está entrando no clima das Olimpíadas. E a expectativa é que lugares como esse, aqui onde eu estou, o Parque Vaca Brava, fiquem cada vez mais cheios de gente praticando esportes. Pela passagem da tocha olímpica em Goiânia, é bom que é um evento social, né, da área desportiva, é bom para reunir atletas, o pessoal vai ter noção de quais são os esportes olímpicos, isso é muito bom para a cidade. Nos parques, nas quadras, nas salas de ginástica. Não falta lugar para quem quer fazer atividade física em Goiânia. O Centro Esportivo e Lazer, no bairro Jardim Guanabara, oferece 17 modalidades gratuitas para todas as idades. As instalações foram construídas numa parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal, e entregues no ano passado. A expectativa é que até o meio desse ano, o centro atenda cerca de mil alunos, e quem sabe, forme futuros atletas olímpicos. Nós temos uns aqui que são estrela, parece que nasceu com esporte no peito, no sangue, tem talento de sobra, com certeza aí tem pouca idade no futuro, posso estar fazendo aí uma grande, tendo um grande destaque no cenário nacional e internacional. Jonathan é uma das promessas no Karatê, que pode se tornar uma modalidade olímpica a partir das Olimpíadas de 2020 no Japão. O jovem de 20 anos participa de competições e recebe o Bolsa Atleta, um auxílio do Ministério do Esporte para que os esportistas possam se dedicar aos treinamentos. Os 500 reais por mês ajudam a alimentar o sonho olímpico. Ajuda a estar comprando equipamentos, estar participando de competições, que acaba sendo caro, que tem que ter um bom dinheiro para fazer as viagens. Vamos, 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 vamos! Aqui nós estamos marcando caravanas com todas as modalidades, todo mundo uniformizado com seus respectivos uniformes para estar indo lá acompanhar a tocha, fazer barulho, como se diz, torcer aqui para as Olimpíadas der tudo certo e o Brasil seja bem colocado. O Mato Grosso é o penúltimo estado do Centro-Oeste a receber a tocha olímpica e aqui uma parte do trajeto é diferente, pelos ares. De helicóptero, a tocha vai sobrevoar o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. O passeio ainda inclui um pouso no Morro de São Jerônimo, ponto mais alto do parque. E o percurso no estado ainda conta com outros pontos conhecidos pelas belezas naturais. No Mato Grosso, a tocha olímpica vai andar de carro, de helicóptero, a cavalo e não são só os meios de transporte que variam, não. Eu estou aqui a mais ou menos 130 quilômetros de Cuiabá e a tocha também vai passar por essa trilha suspensa. Sabe onde? No meio do Pantanal. Na Transpantaneira, a tocha vai amanhecer o dia num mirante maravilhoso que nós temos no meio do Pantanal, numa das fazendas de turismo do Pantanal. Depois ela seguirá pela Transpantaneira, carregada pelos cavaleiros da cavalhada, que são os mouros e os cristãos. Eles vão se unir nessa única vez para carregar a tocha olímpica, que é realmente o símbolo da união. O esporte realmente une os povos, une os inimigos. O trajeto ao longo da Transpantaneira, uma das estradas mais conhecidas do estado, é repleto de paisagens. A vegetação alagada, os animais pantaneiros. Vez ou outra, flagramos o passeio dos principais moradores da região. Um cenário de encher os olhos. E na capital Cuiabá, já tem gente se preparando para carregar a tocha olímpica. Mais do que isso, para participar das Olimpíadas. O judoca cuiabano Davi Moura luta, literalmente, para representar o Brasil nos Jogos. Ele é um dos atletas contemplados pelo Bolsa Pódio, que faz parte do Plano Brasil Medalhas, lançado pelo governo federal, para impulsionar os resultados do país nos Jogos Olímpicos. O auxílio em dinheiro é dado pelo Ministério do Esporte, para que os atletas com reais chances de medalha nas Olimpíadas de 2016, possam se dedicar aos treinamentos. É imprescindível, assim, porque eu vejo isso como uma oportunidade de investir na minha carreira, possibilita comprar materiais e fazer coisas que vão me ajudar a conquistar a minha medalha na Olimpíada nesse ano. Carregar a tocha olímpica na cidade natal já está dando um gostinho de Olimpíadas. E eu me sinto muito honrado de fazer parte desse processo, de estar vivendo esse momento, e de ter a honra de carregar a tocha aqui na minha cidade, aqui no meu estado. Acho que isso vai ser maravilhoso. Já consigo imaginar que vai ser uma sensação incrível, né? Uma coisa que talvez até me motive ainda mais a estar na Olimpíada brigando pelo que eu quero. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal.